Música Fala galera, como é que vocês estão? Bom ou não? Eu tô bom demais. Pra quem não me conhece, eu sou o Enzo Country Life e o vídeo de hoje tá fenômeno demais da conta. Galera, hoje viemos aqui no Aras Lumiar em busca da nossa nova égua, certo? Que a gente vai comprar aqui pro canal. E olha esses portãozão, moçada, o tanto que é top. E essa daqui não é a entrada principal, hein, moçada? Vamos fechar aqui agora o portão. Ó, trem chique, hein? A de lá, a outra entrada lá é eletrônica, hein, moçada? Nossa Senhora! Ó, cê bobo! A lapa de corrente. Então galera, hoje nós vamos em busca da nossa nova égua, certo? Pro nosso canal. Estamos chegando aqui no Aras e vamos ver, vamos conhecer aqui o Arasão Top. Galera, acabamos de chegar aqui no Aras Lumiar, certo? E agora eu vou mostrar um dos cavalos aqui de dentro da nossa região, um dos cavalos mais bonitos que eu já vi, certo? A estrutura do ano daqui é muito top, é opcinha pra fazer gelo. Tá vendo, ó? Ó o homem aí de novo, ó. Robertinho, véi. E aí, Fernando, bom ou não? Bom demais, véi. E esse cavalão aí? Não, ele não vai vir aí, meu filho. Cê tá doido, véi. O que cê achou, Pedrão? Ô, eu posso dar minha sincera opinião, né? Pra mim é um dos cavalos mais bonitos que eu já vi pessoalmente, véi. Eu também. Dá raça, né? Cê tá louco, filho. Ele foi o primeiro parado na Nacional? Foi dois, né? Na Nacional ele foi três parados. Foi três parados na Nacional. Três parados na Nacional? Eu era pequeno, quando ele foi no Criador. Hã? Em 2020. Foi em 2020. Criador foi em 2019, né? 2019. 2019. Foi o primeiro parado. Primeiro parado? Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi puxado. Já foi campeão nacional. É mesmo, véi? Cê tá louco. Jazinho eu vou aí, né? Nossa senhora, benzadeus, véi. Cê é louco, moçada. Olha isso aqui, véi. Ô, e é grande, hein, Robertinho? É alto. Cê é bobo, rapaz. Olha os pedidos com a mãozinha mais assim mesmo, ó, velho. Nossa senhora, badia. Chique demais, véi. Galera do céu. Já pensou? Galera, agora vocês já pensaram? Quando a gente adquiriu uma cegunha, a gente usou um cavalo desse lá em casa? Diz que ele joga uns trembão no chão, né, Negduro? Joga, não joga? Olha que trem chique, véi. Olha. Cê é louco, fi. Nu. Galeria aqui, ó, já tem a confirmação do cruzamento dele, né? Ó, esse potrinho aqui é filha dele, é, Robertinho? Qual que é o nome dela? Nata Lumial. Nata. Nata Lumial, que trem topo também, moçada, ó. Chique em filha daquele pretão ali, ó. Do Enigma. Esse aqui é de serviço, né, Robertinho? Aí, moçada, ó, isso aqui é pros bichos entrarem, ó, fazer um gelinho. Tá vendo, ó, aqui tem um bretizão, pisão todo emborrachado. Ó que trem top, véi, essa estrutura, galera. Muito top, né? Esse vídeo é um vídeo que eu puxei. É, pra vocês conhecerem aqui a estrutura, como vocês viram, né? E, ó, que trem topo. O Pedrão veio ver umas coberturas pra ele. Ó lá, ó. Estruturona chique demais, moçada. A galera tá ali ferrando uns bichos, tem uma musculazinha linda, então nós temos que pular fora dela, hein. Ó, você é louco, velho. Que cavalo chique aí, filhinho? Vai falar onde tá feito hoje? Vai, porque eu acho que vai tá feito. Hã? Nas coberturas, né? Nas coberturas, filhinho? É, nas coberturas. Ai, ai. Será que nós comprou uma pra botar na nossa futura Ego, quando nós comprar uma? Será que dá certo? Será que dá certo? Vamos ver quem que nós vai comprar primeiro, né? É, tem que pensar lá. É, ué, pois é. Galera, ó. Esse aqui é um potrinho também, filho do Enigma. Esse tá com a idade, Robertinho. Cadê o Robertinho? O Robertinho escondeu aqui atrás. É, esse aí tem um ano e pouquinho. Um ano e pouco, né? Aí, ó. O pai e o filho, moçada. É, galera. Agora dá pra ver aí, ó. O filho e o pai, ó. Você tá doido, velho. O que que é genética, hein? Você é doido, velho. É, esse, meu filho. Ô, e eu ainda faço a aposta. Eu acho que vai ficar mais bonito que ele, quando tiver mais velho, viu? Fica mais bonito que ele. Aí, Pedro vai comprar bem umas quatro aqui hoje, aí, né? Vem a produção. Ha, ha, ha. É, moçada. Garantilou o Guéguinha pra usar uns cavalos top, assim, ó. Já pensou? Nascer lá dentro do rancho, um trenzinho fino, assim, ó. Nossa Senhora da Badia. E eu choro, hein? E aí, meu filho? Eu sei que não conhecia a estrutura. O que que você achou? Top demais, meu irmão. Gostou mesmo? Ô, Doug, esse homem trabalhando em plataforma, fio. Alto mar, fio. Eu meio bruto. Você tá doido, velho. Tem dois anos aqui dentro desse... Que lindo. É mesmo? Acabei desse... 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 Ó. Você é bobo, rapaz. É, moçada. Mais um aí, ó. Felino do Lumiar. Você é bobo, velho. Lindo demais, hein, moçada. Tá ele. Olha o Enigma ali na frente. Quem que vocês preferam, olhando assim, de baixo, ó. Felino. Vamos ali no Enigma. Olha o Enigma aqui parado aqui também, ó. Feitão. Qual que vocês agradam mais? Você, Robertinho, falou assim. Qual que você gosta mais? Ou eu te apertei sem abraçar? Feitou aí. Deu os caras bonitos. Bonito, né, Robertinho? Você tá doido, velho. Você tá doido. Tem que apertar aquele homem ali, ó. Barulho ele pra ele comprar a cobertura dos dois, pô. Vai ter que comprar. Ai, ai. Chique, hein? É, moçada. As baias não tá ali. Eu fui lá pra olhar elas, mas tá meio escuro, então não vai dar pra vocês verem direito. Senão eu ia mostrar pra vocês que as baias aqui também é chique pra caramba, viu, moçada. Moçada, não sei se vai dar pra gravar direito a estrutura das baias, ó. Mas olha que trem top, moçada. Vamos ver aqui. Não sei se essa aqui liga. Olha, ó. Ligou. Energia, ó. Olha que baiana top. Ó, salzinho. Outro coxinho, eu acho que é de água. Olha que trem chique, velho. Esse corredorzão de baia. Olha isso aqui. Olha aí. Que tá meio escurão, ó. Vem de eu desligar aqui. Tava desligado, né? Tava desligado. Olha aí, moçada. Aí é tudo do mesmo jeitinho, ó. Olha que trem show de bola. Ali tem um mostradorzinho. E, cara, isso aqui é um paraíso, velho. Isso aqui é um paraíso, moçada. Você tá louco, velho. Pra quem gosta do tal do Mangalaga Manchador, tem estrutura mais top não, hein? Ó. Isso aí é pesado. Tá melhor, né? Ó, vou passar a perna nele. Diz que tá parado já tem um tempinho já, moçada. Ó, ó. Essa senhora do badia. Dá até descrença, né, Pedro? De chegar em casa depois que vem no lugar desse. Meu filho, te falar uma coisa. Depois que você vem no lugar desse aqui, você chega em casa, olha pros seus animais, fala, é tudo de carroça. Tudo de carroça. Eu vou botar tudo no serviço. Você é doido, velho. Você tá meio nervoso, hein, moçada? Olha lá, ó. Vai aquecer o cavalão. Olha as baiasinhas, ó. Trem chique, moçada, ó. Olha aí. As baiasinhas. Tá tudo vazio, ó. Assim, o câmbio e tal. Mas é top, hein? Você tá doido, moçada. Tremzinho chique, hein? Esse lugarzinho. Aí, galera, ó. Tamo aqui em mais um pedaço do Aras aqui. Ó o cadinho de troféu que tem ali, ó. Ali não deve ter nem metade do que já tem aqui, né, nega? Olha aí, ó. Ó que esteirinha. Show de bola, moçada. Ó, pra trabalhar a tropa. Bota esse homem pra correr meia hora nela aí, ó. Tá precisando. Galera, e agorinha nós vamos ver um cavalinho passando ali naquele redondel. com o felino. Ó o trem aí, ó. Ah, acho que mais, hein? Mais, hein? Tá negoçada, ó. Trem chique pra tropa trabalhar, ó. Ó. Rapaz, o trem bota é pra galopar mesmo, né? É legal, ó, velho. Aí, pra valer a parte do lado tá fora, velho. Você quer passe com o normal? Baixa aqui. Caraca, velho. Baixa aqui. Meu Deus do céu, velho. E aí, gente. Isso aqui parece um avião da Corrônica. Vamos talhar aqui assim no cavalão, ó. E vamos ver, hein, moçada. Estruturona chique demais, velho. Ó. Ave Maria. Vai, Pedro. É o contrário, zéé. Eu sei, né, zéé? Vai, vai. Vê aí. Vê se você passa lá do outro lado, Pedro. Tá bem. Você vai de ré, Pedro. Vamos ver. Vai. Você vai derrubar esse homem, moço. Bota no maçinho. No maçinho. Pedro. Nó, ainda vai fazer o morrinho, moçada. Olha o trem subindo. Vai, tu tá subindo comigo hoje, velho. Deixa ele aí de cartico, velho. Não abaixa, não? Deixa ele de cartico. Olha o cardio do tio lá. Eu quero ver ele agora. E agora? Você baixa. Tá com o braço agora. Olha lá. Olha, achei que ele tá tremendo. Nossa. E aí, Pedro? Vai ser. Você tá doido, hein? Você tá doido. Aí não tem como treinar o músculo lá, não, velho. Caralho, top demais, velho. Show de bola. Você tá doido, velho. Ó. Chama. Vamos descer ali agora pra gente ver o cavalão que vai andar. O Douglas tava ali aquecendo o cavalão. Rapaz, topinho, Pedro. Cansou, nego? Mesmo? Fora de forma, né, velho? Nossa, mano. Então, ó, tem que botar o Pedrão pra fazer um... Botar o Pedrão pra fazer um esteirinho ali. Uma vez na semana. Ah, eu expliquei o top ali, ó. Tá aquecendo o cavalão jazinho. Nós vamos mostrar ele andando, moçada. Ó. E aí, Pedrão? O que você achou, filhinho? Machador? O Dom botou foi pra barulhar mesmo, filho. Ó. Vai pegar uma novilhinha no pasto, hein, Dogrinha? Ih, hi, hi. Você não tá ali só de tucaia. Você tá doido, filhinho. Ai, ai, vai fechar? Comprei duas, né? Uma dele e uma do Enigma? Uma do Enigma e uma do Felinho. Ó, então saiu, tá feito, Felinho? Tá feito. Ó. Comprei a do Enigma pra Brindosa. E o Felinho não tá agraando, né? É mesmo? Caramba, top demais, velho. Você tá doido. Tem que usar o cavalo da nossa região, né, velho? Tem que usar da região, né, velho? Não, e o trem top, né, velho? Cavalo bom de andar, ó. Bonito demais da conta. Passa ali pra dentro pra vocês verem, moçada. Aí, galera, o Felinho andando agora. O Enigma já trabalhou hoje, ó. Aqui dá pra vocês terem uma noção, ó. Acho que aqui é o trem machar mesmo, de verdade. Ai, sai dele, Felinho. E aí, moçada, esse aí agrada? Se for que não agradou dos outros, velho. Ave Maria, moço. Galera do céu. Desisti da égua, velho. Desisti da égua. Vou fechar nesse cavalo, hein, moçada. Já pensou? Ó. Ave Maria. Comenta aí o que vocês acharam, hein, moçada. Parado e andando agora o Felinho, vocês agradaram ou não? Ó. Tem um tal dos motorzinhos na espera mesmo, hein, Pedro? O que você achou, Felinho? Fala comigo. Bom de andar? Ó. Você tá doido. Ave Maria, sai dele. É, moçada, vamos testar o cavalo agora, né? Não, vamos. Passa a perna. Tá, conta ou quer ajuda? Quero ajudinho, porque ela tá ficando é velho. Empurrar o bumbum aí. Hã? Empurrar seu bumbum aí. Você tá doido. Hã? Vamos. Vamos lá, tudo lá, né? Vamos lá, tudo lá, né? Vamos lá, tudo lá, tudo lá, tudo lá. Vamos lá. Vai ficar falando doido. Pode ficar. Dá reguardinha dele. Que cavalo é esse, velho? Pode mexer, executar o treino. Que cavalo é esse, galera? Pedro do céu, você não tem noção da serra desse cavalo não, velho. Você está louco. Você está louco, velho. Fora do comum mesmo. Vamos ficar sem palavras. Vai, moça. Rapaz, eu fiquei doido nesse cavalo, velho. Nossa senhora do diabo. O cavalo para botar aí na carroça, depois montar nesse cavalo aqui, filho. E aí, galera. Passei a perna no cavalão. Vou te falar um negócio, viu? Cara, esse cavalo, Douglas, excepcional, cara. Você está de parabéns. Demais lá. Conta mesmo, velho. Cavalo está top. E você foi que estava parado, né? Já tem um tempão. Foi na expulsão semana passada, né? Foi na que o castradinho foi? Ou você foi... Ah, não. Você foi nessa agora de Goiânia. É verdade. Você está doido. Mas está explicado por quê, velho. Você está louco, velho. Nossa senhora, passei a perna. Fiquei encantado, moçada. Meu castrado está achando agora que é cavalo de carroça. Você é louco. Bão, hein? Madoguinha falou que o castradinho também é bom, né, Douglas? É bom, calma ali. É bom. É faltando fazer os ajustes bons nele para ele melhorar mais, né? Você está doido. Ah, galera. A chama de energia. Aí, ó. Agora deu de 6V melhor um pouquinho, hein? Olha lá, ó. Calma. Galera, ó. Acabamos de chegar aqui em casa. Ixi, Maria. Ficou escuro aqui, moçada. Deixa eu acender aqui essas luzes aqui. Galera, fomos lá no Aras Lumiar hoje, certo? Os animais top demais. Pedrão fez uma aquisiçãozinha lá hoje, né, Pedrão? Fiz. Top, né? Depois, no outro vídeo, você conta para o povo o que vai ser. Ou senão a gente mostra quando você for fazer, entendeu? Não, mas você não fala o que você decidiu lá dos dois animais. Então, galera, ó. A gente tinha realmente ido lá para olhar uma égua nova, certo? Só que não deu certo de ver, porque já estava tarde. Os meninos não tinham separado elas. Eu fui lá também pegar uma embocadura para o castrado. e em breve a gente volta lá para poder ver mais animais, certo? Amanhã eu acho que eu vou sair daqui de novo. Vou lá em água fria ver mais uns animais lá. E é mais ou menos isso, Vidião. Eu espero que o seu gostar demais. O lugar lá é encantador, hein, Pedrão? Fala comigo, filhinho. O trem lá é fora do normal, né, Bodão? Ah, lá é arrumado. Lá é arrumado demais. Uai, e esse óleo aqui? Quem foi que trouxe? Não sei não, né? Tem um valendo carro também. Tem? Então, moçada, é mais ou menos isso aí, ó. Espero que vocês tenham gostado do Vidião. O Vidião é um top demais. Eu estou cansado, hein, moçada? Hoje nós fizemos coisa demais na conta. Fomos no CTE, fomos lá no Aras Lumiar. Vimos alguns bichos, alguns eu não gravei para vocês. Mas é mais ou menos isso, ó. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado e... Chama! Até o próximo vídeo. Fui!